O Governo do Estado entregou na manhã de hoje 61 ambulâncias às cidades piauiense. A solenidade foi muito prestigiada, lideranças de todo o Piauí. O Eliezer Rodrigues também foi lá, esteve lá. Vou mostrar aqui, ó. E aí você vai acompanhar agora, tá aí, ó, as imagens das ambulâncias. Porque, assim, ó, eu queria tratar desse assunto do seguinte ponto de vista. É... Você fala, a ambulância terapia. Entendeu? Óbvio que o objetivo é estruturar cada vez mais os hospitais do interior. Você não tem, por exemplo, hospitais do interior de alta complexidade, né? Você tem ali no máximo, você tem sempre baixa complexidade e média complexidade. No caso das regionais, média complexidade. Agora, tem que ter ambulância. Como é que pode um hospital que não tem ambulância? Uma UPA que não tem ambulância, uma UBS que não tem ambulância. Tem que ter ambulância, porque existem os casos de alta complexidade que não são resolvidos no interior do estado. Não é questão de ambulância ou terapia. Não é... Solucionar o problema da deficiência ou de uma possível deficiência na prestação de um serviço de saúde, transferindo o doente para a Teresina. Não, é porque tem que ter qualquer unidade de saúde e ter ambulância. Como é que funciona o SAMU aí, meu primo? É com ambulância. Ou você acha que o Hospital Albert Einstein lá em São Paulo não tem ambulância? O Ciro Libanês não tem ambulância? O Hospital Universitário não tem ambulância? O Plano de Saúde não tem ambulância? Tem que ter ambulância. Então, possível, também é preciso, né? Vamos acompanhar aí. O Eliezer Rodrigues foi lá e você acompanha todos os detalhes de como foi a solenidade de entrega das ambulâncias. De acordo com o governo do estado, cada ambulância custou 265 mil reais. 21 foram compradas com recursos do Tesouro Estadual e 40 com valores destinados pelo SOS. Era uma necessidade que cada município tenha sua ambulância. Então, infelizmente, elas duram pouco porque usam muito. Às vezes tem problema na estrada e a gente não tem como renovar tudo ao mesmo tempo. Então, estamos renovando aí, entregando 62, já temos entrega outras dois. Nós fizemos a distribuição de algumas ambulâncias, são 62 ambulâncias ao todo, para alguns municípios e para algumas unidades hospitalares da rede estadual. Também nós fizemos a entrega aqui de quatro ambulâncias específico para a utilização de um serviço novo que nós estamos implantando. Isso é uma linha de cuidados de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Prefeitos compareceram para receber as ambulâncias destinadas aos municípios. Dizer que, da minha gratidão, isso é de suma importância para a nossa comunidade e para o nosso povo. A destinação dessa ambulância é algo primordial para a nossa população, é algo que a população realmente necessita ser bem atendida, um atendimento de qualidade, principalmente no momento de urgência, que é a questão da saúde. Vai fazer a diferença no atendimento, nas urgências, principalmente nos hospitais do interior, que precisam sempre estar fazendo regulação para a capital. Então, é um investimento necessário, o governo do estado faz, juntamente com os parlamentares, beneficiando e entregando essas ambulâncias hoje para os municípios, para os hospitais dos municípios. Os municípios piauíenses, você viu aí, o último que falou foi o prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares, o prefeito da minha cidade, lá de Castelo do Piauí. Aliás, lá em Castelo já tem várias ambulâncias, o hospital, local Nilo Lima, tem várias ambulâncias, e agora mais, adquiriu mais uma, porque, por exemplo, está o caso de Castelo lá. O prefeito, ele fez lá uma mudança brutal na saúde, ele criou serviços especializados, que não tinha, lá em Castelo. Tem lá uma, ah, meu primo, uma clínica completa, que presta serviço de saúde para a mulher, só para a mulher, entendeu? Aumentou, o prefeito aumentou os serviços do hospital, os serviços oferecidos, serviços de saúde, não é? Você tinha lá um problema, às vezes, de escala médica, hoje não tem mais, tem médio suficiente, médio de qualidade. Mas existem aqueles casos que não são resolvidos no hospital. Aliás, o prefeito tem um projeto até de fazer uma reforma também gigante lá no hospital, mudar completamente o hospital. Acho que derrubar o hospital todo, fazer um novo hospital, não é nem um hospital, praticamente um complexo hospitalar lá, com vários serviços e tal. Tem máquina nova comprada lá, tem muitos equipamentos que o prefeito Mário dos Soares comprou, e, mas tem que ter ambulância. Se você tem um caso grave, que não resolve lá em Castelo, tem que trazer para Terezinha, como é que vai fazer? Entendeu? Então as pessoas criticam, ah, é porque é ambulância, terapia. Não, tem que ter ambulância, rapaz. Tem que ter ambulância. Melhorou a qualidade do serviço no estado do Pia, melhorou. Para usar aquela frase lá, viu, meu primo, do saudoso Eduardo Campos, nós não podemos negar que muita coisa foi feita. Nós não podemos afirmar que nada foi feito. Não, muita coisa foi feita. Mas também nós não podemos deixar de dizer que muita coisa precisa ser feita, precisa ser feita. Mas temos que reconhecer os avanços também. Castelo avançou muito no aspecto da saúde e em outros aspectos. Se for falar aqui, o jornal inteiro. Mas avançou muito, Castelo. Na saúde foram avanços significativos. Você já imaginou? Hospital completo, com todos os serviços, tem tudo e tal. Mas não tem ambulância no hospital. E aí? Como é que faz? Não, tem que levar para a Terezinha. Não, você tem que arrumar um carro aí. Alugar um carro e tal. Tem que ter ambulância. Porque as pessoas têm que falar, né? Tem que... É difícil.